No mistério de hoje eu quero falar sobre fantasmas. Desde criança, praticamente todos os homens e mulheres foram instruídos pela mídia, pela televisão, pelos filmes, desenhos animados, com a ideia de que fantasmas são meras fantasias daqueles seres que voam cobertos de um lençol e assombram pessoas durante a noite. A própria mídia criou a ideia de que fantasmas podem ser bons ou ruins, fantasminhas camaradas. O que eu quero falar para você nesse vídeo é que fantasmas existem e possivelmente você já deve ter visto muitos deles. Fantasmas são demônios que têm uma necessidade muito grande, existe uma linha de demônios que tem uma necessidade muito grande de se manifestar através de aparições. Mas você já deve saber que demônios não podem se materializar, demônios não podem se tornar matéria. Anjos podem se materializar. Um anjo quando aparece materializado ele tem corpo, ele come, ele bebe, ele se move no meio dos homens. A Bíblia chega a dizer que nós devemos ser hospitaleiros porque muitos hospedaram anjos sem perceber que eram anjos. Já os demônios foram destituídos de seus corpos físicos. Quando um demônio quer um corpo, ele precisa habitar dentro de uma pessoa, dentro de um animal. Quando o demônio quer comer, ele tem que comer através de um animal, através de uma pessoa. Assim, através do pecado também, muitas vezes, saciar suas necessidades dentro de um corpo humano. Agora, alguns demônios, eles não usam o corpo. Eles conseguem aproveitar do que tem dentro do consciente e do inconsciente, do ser humano, para aparecerem. Aparecer não é a mesma coisa do que materializar. É possível algo aparecer sem se tornar matéria. Você já deve ter tido a experiência, talvez uma vez ou outra, de acordar de noite e ter uma impressão de ter alguém te olhando. De repente, quando você olha aquela pessoa te olhando, você se assusta, sente um calafrio terrível. Aí corre para o interruptor, acende a luz e você pensa, meu Deus do céu, era apenas uma roupa que eu deixei no cabide. Era apenas a porta do guarda-roupa que estava aberta. Aí você, tranquilizado, apaga a luz e deita na cama. Mas aquela mesma roupa no cabide, ou aquela porta aberta, ou seja o que for, continua te atribulando. Porque quanto mais você olha, a impressão é de que você está olhando para uma pessoa. E não é apenas uma impressão, você sente o seu espírito atribulado. Os fantasmas são demônios que não conseguem se materializar, mas eles conseguem mostrar a sua aparência, se apoiando muitas vezes de figuras geométricas encontradas em um ambiente. Então, muitas vezes, você está dirigindo na estrada, você tem a sensação de que viu alguma coisa. Aí você olha direito, era uma árvore, era um carro que estava passando, era um objeto. Mas aquela primeira impressão, com certeza, você poderia dizer, eu vi uma caveira, eu vi um monstro, eu vi um esqueleto, eu vi uma mulher de vermelho. Então, isso são fantasmas. Esses fantasmas, eles simplesmente assustam pessoas com o objetivo de criar pavor, criar medo. E com esse medo, como eu sempre digo nesse canal, os demônios se alimentam. Então, eu tive uma experiência muito interessante, não muito tempo atrás. Eu estava dirigindo o meu carro em uma estrada, era um dia de chuva, estava chovendo bastante. E eu vi, na minha frente, uma mulher de vestido preto e com um guarda-chuva vermelho, andando na minha frente na estrada. E eu desviei o carro e rodei com o carro umas quatro, cinco vezes e consegui retomar a direção e continuei dirigindo. E quando eu olhei no retrovisor para ver a mulher, era um carro, era um carro vermelho e preto que estava vindo na minha direção. E eu tenho plena convicção de que eu tinha visto aquela mulher. Eu tenho plena convicção de que aquela mulher deu uma paradinha, olhou no meu rosto e deu um sorriso. E aquilo me assustou. Então, muitas vezes, quando você acordar de noite, ou seja lá qual for o momento do seu dia, e você tiver a impressão que viu algo, e depois quando você olhar direito, opa, não era nada disso. Acredite, era sim. Havia um demônio ali. E se havia um demônio, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você vai analisar a situação, algo está sendo destruído, algo está sendo roubado, algo está sendo morto. Então, é importante que você repreenda esse demônio. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua, o Mashiach. Mas, certa vez, os discípulos de Cristo estavam em um barco, e, de repente, Jesus veio andando de noite sobre as águas. E aqueles discípulos de Cristo, que não eram meninos na fé, eram homens que andavam com Jesus, homens com uma experiência espiritual muito forte. Eles viram Jesus andando, e Pedro, principalmente, disse, é um fantasma. Então, Pedro não inventou aquilo. Aquilo era algo comum. Eles sabiam que fantasmas existiam. E, por algum motivo, o inimigo confundiu a cabeça de Pedro e, aí, Jesus disse, não sou um fantasma, sou eu. E Pedro, ainda com dúvida, disse, se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus chamou e nós conhecemos o resto da história. Pedro andou sobre as águas, afundou. Jesus o pegou pela mão e o chamou de homem de pequena fé. Mas, o que me chama a atenção nesse texto é quando Pedro diz, é um fantasma. Porque ele já devia ter visto muitos fantasmas. Ele já devia ter experimentado esses terrores noturnos. que são citados no Salmo 91. Ok? Então, muito cuidado. Talvez você seja um pai ou uma mãe, e o seu filho ou sua filha diz, pai, eu tive uma impressão, eu vi algo. E, aí, a gente, muitas vezes, não dá muita confiança. Nós achamos que a criança está influenciada por filme, por videogame. E, às vezes, estão sendo atormentadas por demônios. Nós, adultos, muitas vezes, somos atormentados. Imagina uma criança. Amém? Então, ore, consagre a sua casa, consagre a sua vida. E, se esses inimigos aparecerem para assombrar, para perturbar, para destruir, repreenda-os. A palavra do Senhor diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é o demônio. Amém? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Te convido a se inscrever aqui no nosso canal, porque todos os dias eu coloco um mistério sobre o mundo espiritual. E eu quero te abençoar agora. Eu te abençoo no nome de Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.